Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Você junta o seu dinheirinho do lanche, você deixa de pagar os boletos, sem a sua esposa ver, pra comprar um joguinho que no Brasil é caro pra caramba, né? De 150 conto. Aí você vai e zera o jogo em 5 horas, qual é a sua sensação? Você fica bolado, você tenta explorar tudo o jogo pra fazer o tempo valer, você fica bolado duas vezes? Enfim, hoje vamos falar de jogos curtos, né? Jogos que deixaram os fãs meio que bolados por serem curtos mais que o comum. E é muito pior, provavelmente, do que você pagar uma bela moça e apenas durar 3 minutos com ela, né? Deve ser uma sensação muito ruim, talvez parecida com esse sentimento, eu não sei. Eu, particularmente, nunca tive essa experiência, né? Se tivesse também eu não ia contar no canal. Enfim, guys, vamos falar dos jogos curtos aí, que a galera ficou boladaça. Então, antes da gente começar, já sabe, dê seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho aí pra nós, pra ajudar nós, e vambora falar desses joguitos. Eu vou começar aqui a lista com um jogo que, pra mim, não faz sentido, tá? Não sou um grande fã absurdo de Call of Duty, tá? Mas eu vou falar, assim, do meu ponto de vista, mais ou menos, isso não faz muito sentido os fãs terem reclamado justamente disso no jogo, né? Que é o fato do Call of Duty Modern Warfare ter uma campanha curta. Todos os códigos, por padrão, mais ou menos, eles já têm uma campanha curta, esse é fato. Elas duram 6, no máximo, se enrolar muito 7 horas, né? Isso porque o jogo é focado no multiplayer, então ele te dá uma campanha ali pra você jogar, né? Ver a ambientação ali, tem histórias muito boas, óbvio. Mas você vai partir dali pro multiplayer, aí é onde você vai jogar muito o jogo. Tanto que o multiplayer do COD é o que faz ele ter uma vida útil meio que longa. Até a Activision lançar outro COD pra matar o anterior, né? Não lança rapidinho. Mas, enquanto isso, você joga por um bom tempo, cara, dá pra se divertir bastante. Mas o COD Modern Warfare, uma das suas críticas, e que muita gente, ele reclamou, xingou nas interwebs aí, ficou boladaço, foi a sua campanha muito curta. E, de fato, ela é mais curta em relação aos outros. Ela é mais curta em relação aos outros que já são curtas. Mas, tipo assim, não é grande coisa. Ela dura mais ou menos umas 5 horas ali de gameplay, de campanha, né? E os outros jogos duravam 6, 6 horas e meia. Então tinha uma hora e meia a mais, mais ou menos, aí, de campanha, de single player, né? Que você podia jogar do jogo. Mas isso foi suficiente pra muitos fãs reclamarem. Primeiro, que os jogos antigos, né, já tinham um tempo maior. Então, por que que encurtou num jogo que, supostamente, é sucessor, né? Então teve gente que reclamou bastante disso. Mas é aquilo, né, velho? As campanhas não é feita pra ser algo gigante, assim. E sim o multiplayer, que é pra dar a longevidade do jogo. Mas, por algum motivo, esse jogo teve bastante hate acima do comum em relação ao tempo de campanha dele. Por isso que ele tá aqui abrindo a nossa lista, porque ele é um pouco light, né? Porque eu não dou muita razão pra ele. Outro jogo aqui que nós temos, que dura mais ou menos umas 6 horitas, é o The Order 1886. Esse jogo aí que foi um dos primeiros títulos ali a sair pro Playstation 4. E é um jogo que prometia muito, mas que se aproveita muito pouco. Primeiro porque ele tem 6 horinhas e não existe o fator replay. O fator replay desse jogo é basicamente nulo. Eu não sei se você quiser pegar uns coletáveis pra praticar o jogo. E mesmo assim, mano, não adiciona quase nada na sua hora de gameplay, né? E uma das críticas também desse jogo foi o fato ali dele não ter muito controle do personagem. Ele era um jogo muito mais história, história, história. E quase não tinha gameplay. E, cara, tudo bem você ter um jogo com muita história. Mas, se você não tem uma gameplay pra compensar, fica estranho. E essa compensação da gameplay, né? Provavelmente foi o que fez o jogo ser mais curto do que ele deveria ser. Embora ele tenha uma história interessante, ele é curto pra caramba. E isso daí foi uma das grandes críticas, porque você pegava ele, 5, 6 horinhas você zerava. E não tinha mais nada pra fazer, mano. Acabou, é aquilo ali, velho. Você não tem um fatorzinho replay, você não tem nada, praticamente, que faça você jogar o jogo de novo. A não ser daqui a alguns anos você falar, ah, vou jogar porque quero relembrar a história. Só, simplesmente. Então, esse daí foi um jogo, além de ser muito curto, ele quase não tinha fator replay, né? Então, era bem zoado, bem zoado. E aqui, o nosso querido jogo que me fez pensar, neste vídeo aqui, foi o recém-lançado Resident Evil 3 Remake. Ou reimaginação, né? Tem muita gente falando, ah, a Capcom cortou parte do jogo, mas é reimaginação, pode. Então, o Capcom lança um jogo de uma hora, né? Fala que é uma reimaginação e vende pra caramba. Olha que estratégia, ó. Tô dando a visão aqui, já que tem gente aceitando. Mas, enfim, né? O Resident Evil 3, de fato, é um jogo curto. Os Resident Evil, assim como os COD, né? Eles são curtos pro padrão, né? Você tinha o 7, por exemplo, que também não durava muito tempo, mas ele durava mais. Ele durava umas 8 horas, né? Umas 9 horas. Mas, enfim, são jogos meio abaixo de 10 horas. Só que o grande problema do Resident Evil 3 é que ele dura mais ou menos umas 5 a 6 horas. Eu userei em 6 horas. Mas que pode durar mais ou menos até umas 4 horas aí, dependendo do estilo de jogo da pessoa. Enfim, porém, ele foi reclamado por ser muito curto. E, de fato, ele é mais curto que o padrão, né? Da franquia. Você tinha o 2, por exemplo, que levava umas 8, 9, até 10 horas pra ser zerado. Tinha o 7 aqui que eu falei. Então, por padrão que já é curto, ele é abaixo do curto. É basicamente isso o Resident Evil 3. Mas nem seria esse o grande problema, né? Que se não fosse aquilo que eu falei. O jogo, ele poderia ter uma campanha pelo menos de uma hora, talvez, maior. Ou até duas, dependendo de como eles reaproveitassem isso. Que é se eles incluíssem as coisas que foram cortadas no jogo. Que foi uma das críticas também do jogo, né? Então, a falta de conteúdo do jogo, por ele ter esses conteúdos cortados. Somado aí o tempo de gameplay dele que foi bem abaixo do esperado, cara. 5 horas é um tempo bem curto, né? Ele, assim, fez um jogo que está sendo, atualmente, muito criticado por causa do seu tempo. É o que eu mais vejo, velho. Tem muita gente defendendo, né? Mas tem muito mais gente criticando isso em relação à duração do game. E aí, né? É um jogo que se tornou curto. E falei já até na minha análise aqui. Realmente, pelo conteúdo, em geral, que ele oferece. Ele não vale o valor de preço cheio. Embora seja um jogo muito bom. É praticamente um videogame. Sabe o videogame quando sai no lançamento por 5 mil reais? Não quer dizer que o videogame é ruim. Só não vale a pena comprar naquele momento. E é basicamente esse feeling que Resident Evil 3 tem. Pelo menos, ele tem um fator replay um pouco melhor que o The Order. Claro, você pode zerar mais vezes aí. Porque tem motivos para você zerar um pouco mais ele. Mas, ainda assim, né? É um jogo com pouco conteúdo. Só uma coisinha que eu sei que vai ter comentário falando. Mas, Hades, você falou que o Call of Duty tinha multiplayer. Então, o Resident Evil tem o Resistance. A diferença é que o Resident Evil vende a campanha a ser golplayer dele. O Resistance veio como bônus. Na verdade, ninguém estava nem ligando para o Resistance. Então, quem comprou o Resident Evil 3 era por causa da campanha. Diferente do COD, que tem gente que nem joga a campanha. Vai direto para o multiplayer. Então, o foco do COD é multiplayer. Diferente do 3, que não é o foco no Resistance. Beijo no popô. Trine 3. Trine são jogos indies aí. E são jogos muito bons, principalmente pela sua ambientação. Desde o primeiro, eles sabem fazer uma ambientação muito bonita. Com uma gameplay ali que mescla você jogar com 3 personagens, né? Um guerreiro, um mago, uma assassina. E você tem que ficar trocando esses personagens durante a gameplay ali de plataforma do jogo. Para resolver puzzles, poder ir avançando no jogo, né? Então, você usa a força de um. Você usa o mago para invocar coisas ali, para poder passar. Enfim, basicamente é um jogo bem legal, né? E que tem uma mecânica de gameplay bem diferentinha. E eles foram continuar lançando jogos. O Trine 1 e o Trine 2, que tinha mais ou menos ali 8 a 9 horas. E aí saiu o Trine 3, que foi meio fracassinho. Não apenas por causa do tempo. Mas o tempo foi uma das coisas mais criticadas dele. Porque ele durava aí apenas 5 horas, né? Então, eram umas 3, 4 horas a menos ali. Dependendo do seu tempo nos puzzles. Em relação ao jogo anterior da sua franquia. Isso daí fez os fãs ficarem muito tristes, né? Porque muitos ali alegam ter sentido. Falta demais. O jogo termina com aquele kid que era o mais. Você sente que o jogo está incompleto. Você sente que o jogo não deu toda a experiência que ele tinha para dar para você. E isso é bem triste, cara. E isso tem um motivo todo. É porque os desenvolvedores tentaram fazer um Trine muito mais ambicioso. Eles acharam que conseguiriam. Tentaram fazer. Tanto que ele deixou de ser muito plataforma. E virou um pouco mais 3D. Que você podia entrar nas partes dos fundos e tal. E realizar puzzles. Só que o dinheiro acabou. Dos desenvolvedores. Eles não conseguiram concluir a ambição deles para esse jogo. E ele saiu meio que incompleto. Tanto que o 4, ele meio que se redimiu nisso. Mas ainda assim o jogo saiu incompleto. E faltando mais do jogo. Por isso que ele teve esse tempo muito curto de duração. E a crítica dos fãs é óbvia, né? Foi um erro de cálculo. Está errado. Devia calcular melhor. E saiu um jogo meio zoado mesmo. E aí os fãs criticaram muito. Em relação a esse tempo de gostinho de quero mais do jogo. E para finalizar aqui. Nós temos o Crysis 3. Aquele jogo que você baixa no seu PC. Instala. Vê se roda no Ultra. Fala legal. Meu PC é bom. E desinstala. Quer dizer. Muitos fazem isso. E tudo bem. Muita gente gosta de Crysis. É um jogo legal. Mas é um jogo que por muito tempo foi um jogo benchmark. Sabe? A galera instalava para ver se funcionava bem. E até hoje é um jogo bonito por sinal. Enfim. Crysis, né? Ele tem três Crysis aí. O primeiro e o segundo. Eles duravam em média nove horas. Nove horas e meia. Né? Para você zerar. Entretanto. O 3. Que é um sucessor. E deveria ter pelo menos esse tempo. Ele foi encurtado para seis horas de campanha apenas. O que é um tempo muito pequeno. E foi nessa época que começaram meio que a zoar Crytek. Que é a desenvolvedora do jogo. Começaram a chamá-lo de Tech Demo. Porque o jogo era muito curto. E a galera ficava zoando. Falando. É a demo. É a demo. Com gráficos bonitos. Né? E muita gente zoa e fala que. Pô. Não tem muito justificativo o jogo ser tão curto. Ele podia ser um pouco maior. Pelo tempo. E pelo preço. Que ele é vendido pelo preço cheio. Né? E fora isso também. Muita gente zoava. Falando que pô. Eles fizeram só gráfico. E esqueceram de fazer campanha do jogo. Muita gente zoou isso. Mais do que ficaram. Oh. Que hate absurdo. Mas ainda assim. Bem considerável o tempo que foi encurtado desse jogo. E tem razão. Os fãs caem mais bolado. Né? E guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Como sempre. Eu peço. Grande beijo. Grande abraço. Beijo no popô. E fui.